E agora a execução do hino nacional do Brasil, Maracanã lotado. Obrigado. 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 E agora sim os jogadores liberados para o gramado do Maracanã, quando os repórteres ficaram retidos no poço para que pudesse ser cumprido o horário na execução dos hinos nacionais e, para que o árbitro sorteado pudesse iniciar a partida exatamente às 21 horas e 30 minutos. Raul Quadros e José Regal Trazendo as constituições oficiais de Brasil e Argentina Para esta noite, uma grande noite Noite de festa do futebol sul-americano aqui no Maracanã Boa noite amigos da Rede Globo de televisão O Brasil joga com 1, Leão, 2, Toninho, 4, Amaral, 5, Edinho, 16, Pedrinho 17, Paulo César Carpegiani, o capitão do Brasil 19, Zenon e 10, Zico 24, Tita, 20, Palinha e 21, Zé Sérgio Para o banco de reservas, o treinador Cláudio Coutinho relacionou o goleiro Carlos, número 12 13, Nelinho, 14, Rodinelli 15, Batista e 23, Juari A seleção da Argentina joga com Vidadia no gol com a camisa número 3 Barbas, número 15 Vantuini, número 9 Passarela, 8 Bordão, número 11 No meio campo, Gaita, número 13 Larraque, 14 Gaspar e 12 E no ataque, Dias, número 20 Maradona, número 6 E posse é 18 O técnico César Luiz Menotti tem no banco o goleiro Ferreiro com a camisa número 1 E mais os jogadores Carlos Lopes, 16 Fortunato, 21 Borredo 10 E Castro, 17 Quem apita a partida é o peruano Edson Pérez, auxiliado pelo chileno Juan Silvano com bandeira vermelha E Juan Cardelino do Uruguai com a bandeira amarela Jogadores da Argentina batendo bola à esquerda do seu vídeo com o placar eletrônico Trazendo hoje a foto e o nome do jogador, o número na camisa e o time de origem E é claro, agora anunciado o Zico Pois não Toninho para a Rede Globo Porra bem, que a gente saia de campo com um resultado positivo Porque, afinal de contas, estamos na posição bastante incômoda justamente com a Argentina E só um resultado positivo é que irá amenizar realmente um pouco a nossa situação Você conhece um pouco esse time da Argentina? Não conheço Conheço o Passarello e o Maradona que joguei Na oportunidade contra a... Seleção do resto do mundo Perfeito Realmente um bom jogador, mas não vou me preocupar com o Maradona Preocupar com o time todo da Argentina que é muito bem treinado E muito bem composto pelos jogadores que estão convocados Não há nenhuma marcação especial para o Maradona? Bom, isso aí eu não sei, isso aí fica a critério do treinador É, e o técnico César Luiz Menotti falando sobre a partida de hoje no Maracanã? Espero que os 22 jogadores interpretem este marco e brindem um bom espectáculo Que é o mais importante Alguma marcação especial sobre algum jogador brasileiro, Menotti? Isso eu deixo para que você analise quando veja o jogo Aí a palavra do técnico Menotti De um lado E agora Cláudio Cotinho Cotinho, alguma marcação especial para o Maradona? Não, não seria o caso Porque o jogador brasileiro não está habituado a fazer isso Nós vamos fazer a nossa marcação normal E estamos prevenidos da habilidade desse jogador Inclusive da sua também propensão a criar faltas Encostou nele, ele cai Então há necessidade de realmente um trabalho muito atento em cima desse jogador Mas sem ser determinado um jogador só para ele Nós vamos marcar por zona E vamos, de certa forma, tomar a iniciativa do jogo E deixar um pouco para lá o time da Argentina Você se preocupa com a ausência de Sócrates, Falcão e outros jogadores que eram titulares da seleção brasileira? É lógico, Sócrates, Falcão, Oscar, Júnior, Joãozinho São jogadores que estariam aí se estivessem aptos Mas eu acho que estão bem substituídos É evidente que sempre a equipe pode perder um pouco Principalmente no seu entrosamento Já que estivemos inclusive revendo os tapes das partidas anteriores Estava realmente muito boa aquela equipe Que jogou aquela partida com a Jax E naturalmente hoje é outra equipe Mas nós temos fé Está aí o Zico, está aí o Palhinha Pode sair tudo bem A palavra do técnico Cláudio Coutinho De um lado, de outro lado o técnico Menotti Interessante Todas as providências foram tomadas Para que a partida pudesse ser iniciada às 21h30 E tudo caminhava muito bem De repente o campo foi realmente invadido E agora fica muito difícil para o árbitro peruano Edson Pérez Colocar os jogadores para o pontapé inicial Deste grande acontecimento internacional Veja você como o público veio realmente ao Maracanã A gente sempre tem uma noção aqui do Maracanã em termos de público Quando essas cadeiras que você está vendo Muito próximas ao gramado No primeiro andar, no andar térreo Não é bem primeiro andar, no andar térreo Essas cadeiras estão hoje totalmente tomadas Claro, devemos ter aí alguns vazios Alguns claros muito pequenos Deveremos ter uma renda verdadeiramente sensacional E ainda mais se a gente levar em consideração O geral, toda ela notada E o anel superou, então nem se fala Zé Teixeira fala sobre Sócrates Não sei por que estão fazendo tanta celeuma Exatamente, jogador contundido Não foi chamado como o caso do Falcão E o caso do João E seriam jogadores que poderiam ser lembrados Mas não estavam atuando Então, todas as vezes Que existe um caso desse Principalmente envolvendo um jogador Como o Sócrates Quem que gostaria de ver o Sócrates fora da equipe Eu não seria Não teria essa vontade Mas assumi uma responsabilidade Pelo menos que havia conversado com o meu presidente Há 10 dias atrás Dizendo 3 dias antes do Sócrates iniciar o treinamento Ele me perguntou Quando ele poderá voltar Eu disse Presidente, seguindo o planejamento normal de treinamento Contra a Ponte Preta E nós mantivemos a nossa programação Simplesmente isso De jeito nenhum E mesmo o que pedisse Eu trabalho aqui pela CBD Lá, eu sou Corinthians E não abro mão De jeito nenhum Eu faria um negócio desse Mesmo porque Estaria prejudicando A minha equipe E a mim próprio Contra a Bolívia Ele volta? Se tiver condições Quem não Deixaria de convocar o Sócrates? Claro Se tiver condições Sem dúvida nenhuma Será convocado O Brasil vai ficando aí à direita Do seu vídeo Para o início da partida Argentina pelo lado esquerdo Goleiro Vidage Defendendo o gol À esquerda Leão À direita O capitão da seleção brasileira É Paulo César Carpegiani E a maior preocupação Do árbitro Juan Silvano É a retirada Dos últimos repórteres Fica um pouco difícil Porque eles conseguiram Arrumar uma confusão Com os fios Está muito difícil Silvano está auxiliando Edson Pérez O quarto chileno Conversou com Edson Pérez O Edson Pérez Não quer ninguém no campo Está aí a confusão Vai ficar difícil Para desenrolar E é bem à frente Do banco brasileiro Não há técnico Que dê jeito nisso Bem, o Brasil formado Argentina também Vamos para o pontapé inicial Deste grande acontecimento Internacional Repetindo para você O Brasil Sai jogando com Leão, Toninho Amaral Edinho e Pedrinho Carpegiani Zenon e Zico Tita Palinha e Zé Sérgio Argentina de Menotti Vidage Barbas Vantuini Passarela e Bordão Arbitro Edson Pérez Auxiliado por Juan Silvano do Chile E Juan Gardelino Os primeiros movimentos da partida Tocando na bola O jogador Edinho Levantando para a ponta direita Tem Tita Apertou na marcação Cometeu falta E o árbitro Edson Pérez Já corre para o local Para chamar a atenção Do ponteiro direito brasileiro Devolução para o lateral esquerdo Bordão Vantuini Capitão Passarela E você se recorde muito bem Da Copa do Mundo da Argentina Grande jogador Barbas Tentativa de Maradona Primeira vez que ele toca na bola Falta cometida pelo jogador Edinho Pois vamos a confirmação Da numeração Número 2 É exatamente o Dias Maradona Amaral Leão Zé Sérgio tentando Aparecendo para o corte Passarela Balinha Outra vez Passarela O arremesso lateral Para a retaguarda da Argentina Reposição de Barbas Domínio de Larraque Número 14 Passarela Corpentando a Vantuini Encostando para a Larraque Lateral esquerdo Bordão Passarela Troca a bola No campo intermediário defensivo A seleção da Argentina Tomando a posse de bola Zenon para o Brasil Bom lance Balinha Zé Sérgio Limpou o goleiro Olha o gol Gol Do Brasil Zico Numa grande jogada De Zé Sérgio Fugindo para a ponta esquerda Cruzando com o gol vazio Zico tocando Livre Livre Três minutos Do primeiro tempo Veja bem Palinha Enfiando Boa bola Zé Sérgio Limpou Cruzou E o Zico Entrando Um para o Brasil Zero para a Argentina No Maracanã Está dito tudo Uma grande Uma sensacional Jogada do Zé Sérgio Pela ponta esquerda O Zico só teve o trabalho De encostar o pé Brasil Um a zero E a nova saída Aqui da Argentina E agora vamos ver se funciona A marcação Sobre o jogador Passarela No interior da grande área Coutinho treinou muito Isso Recuperação brasileira Domínio de Carpegiani Tragou mal De presente Foi para a recuperação Bem Carpegiani Tem Zé Sérgio Outra vez Carpegiani Palinha Se apresentando Pela meia Para receber Limpou o lance Para Edingo Amaral colocado Pedrinho também Está aí colocado Zenon Palinha Na dividida Melhor Barbas Dias Dois jogadores Do Brasil Por ali Tentativa de Carpegiani Edingo Toninho Tita Tem colocado Zico Pela ponta direita Zico Ainda Zico Contra dois jogadores Da Argentina Recebe falta Marcada pelo árbitro Peruano Rapidamente cobrada Vamos acompanhar Palinha Pela meia esquerda Vai fugindo Pedrinho Zenon Virou mal Zenon Edinho Vai chegando Na cobertura Amaral Se quiser Tem Leão Entregando Com as mãos Leão Zenon Cinco minutos Cinco minutos Do primeiro tempo Um para o Brasil Gol de Zico Zero para a Argentina Edingo Carpegiani Do seu lado Zenon Boa Pinta de Zenon Seria a penetração De Zico Dias estava ali Carpegiani Outra vez o Brasil Carpegiani 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 pediu Tem Tita Tita pela ponta Bola dividida Bola dividida com Dias Pedrinho Palinha Grande lance Do Palinha Ele iria Simplesmente Virar de frente Para o gol Quando recebeu a pauta Para uma seleção Que tem Zenon Batendo muito forte Tem Zico É sempre um perigo Para o goleiro Adversário Repare o lance De um outro ângulo Exatamente a intenção Do Palinha Sair de primeira Veja bem E recebeu o calço Bem marcada a falta Por Edson Pérez Barreira cobrindo O canto direito Do goleiro Vidaage Tem jogador do Brasil Ali na barreira Zico Tentou evitar Não conseguiu Escanteio Pela ponta direita Que vai favorecer A seleção brasileira Exatamente o bandeira Que corre do outro lado Juan Cardelino Do Uruguai Aí um detalhe O jogador Gaspari Da Argentina Não entrou com a camisa 12 Ele entrou com a camisa Número 2 Contrariando Inclusive o bordero oficial Da comissão técnica Da seleção argentina Aí a cobrança De escanteio Para a equipe do Brasil Aliviando Bantuini Amaral Zenon Já voltavam Os jogadores brasileiros Zico pelo miolo Palinha acompanhando Posição irregular Cobrando passarela Vai tocando a bola No campo de ataque Maradona Já derrubado Com falta marcada Pelo Edson Pérez Falta de Zenon Dias tocou Bordon Zé Sérgio Vai Pedrinho Ficou apertado Pedrinho Lançamento para Zenon Levou a falta de vencida Zenon Boa bola Palinha Carpegiani Maradona Amaral subindo bem Zenon Na dividida La Raque Amaral Duas boas subidas De Amaral Está aí o Brasil Outra vez Vamos acompanhar Palinha Zé Sérgio Muito curta Pedrinho apenas Olhando E o arremesso lateral Para a seleção do Brasil Antecipação de Maradona Erguendo demais o pé Falta que favorece A seleção do Brasil Ainda dentro Do seu campo de defesa Marca de 8 e 35 1 para o Brasil 0 para a Argentina Zé Sérgio Boa vinda de Zé Sérgio Palinha Carpegiani Zenon Zenon outra vez Toninho Encontra pela ponta direita Tita Zico vai para a grande área Palinha também Ainda Tita Recuperação do Brasil Com Toninho Carpegiani Zenon Recebe falta E um detalhe O time da Argentina Dividindo todas Na intermediária Jogando com muita vontade A seleção Campeã do mundo Colocado o goleiro Vidade E o Tita Saiu da ponta direita Ajeitando a bola Ali pela meia Zenon Zenon também colocado Tita Jogada ensaiada Edinho Saiu o cruzamento Rasteiro de Edinho Na tentativa Do tiro de Zenon Acabou se confundindo Justamente com Palinha Se o Palinha Não atrapalha O Zenon A situação Ficaria difícil Para o goleiro Da Argentina Dias Pelo lado direito Vai fechando Com muito perigo O jogador Barbas Criança que pratica Esporte E respeita As regras do jogo Rede Globo Ano 1 Da criança brasileira Movimentação lateral Para a seleção do Brasil Que vai vencendo A Argentina Aqui no Maracanã 1 para o Brasil 0 para a Argentina Zico Desvio do argentino Gaspari Arremesso lateral Para Pedrinho Zé Sérgio Carpegiani Zé Sérgio Vem o ponteiro Deu certo Ainda para a Palinha Zico Conseguiu encostar Para o ponteiro esquerdo Zé Sérgio O Brasil Continua pressionando Ganha o arremesso lateral Para a seleção brasileira Vai para a bola Pedrinho Marcou empurrão Quando virava O corpo Tita E o Passarela ali Indicando a melhor posição Para os seus companheiros Cobrança curta De Passarela Lahaque Barbas Bordom Procura se organizar A Argentina Todo o time do Brasil No campo de defesa Barbas Diego Maradona De presente para Zenon Ajeitou com o braço Maradona Doze minutos do Maracanã Um para o Brasil Zero para a Argentina Maradona E a bola mal passada De presente para a seleção brasileira Exatamente o jogador Dias Zenon Lançamento longo Para Zé Sérgio Tentando evitar Conseguiu Levando Barbas Por dentro Virando de primeira Tita Palinha pela meia Houve o toque Do ponteiro brasileiro Tita dominou com a mão Cosia Fica se mexendo Um pouco mais a frente O jogador Gaspari Recolhendo o Cosia Cosia Bantuini Gaspari Cosia mais Pela ponta direita Maradona Bom Toque de Maradona Cosia Levou bem Zenon Maradona Olha o pé esquerdo Tentando limpar Batendo para o gol Cruzamento perigoso Amaral Aparecendo Tocando de cabeça Perdeu ali Carpegiani Foi tentar recuperar E conseguiu É a vez de Palinha Puxar o ataque brasileiro Paulo César Carpegiani Tita Zé Sérgio Levando vantagem Até agora sobre Barbas Boa bola para Tita Houve o desvio Vida Rapidamente saindo pelo lado esquerdo Bordom Lançamento seria para Maradona Amaral Na antecipação Dominando para a seleção do Brasil Só que estava contra três jogadores De primeira Maradona Toninho Passamento errado de Carpegiani Bordom Zico Palinha Carpegiani Zé Sérgio Carpegiani Zé Sérgio foi derrubado Sem bola Zenon arriscando Mal No esporte Ganhar é bom Competir é mais importante Ensine isso a seu filho Rede Globo Ano 1 Da criança brasileira Lançamento de Barbas Para Bantuini La Raque Pela meia-direita O toque foi de Cócia Virando Barbas Se projeta no campo de ataque Bordom Dias Chegou Amaral Esticou o pé e dominou Vai Toninho E a recuperação Finalmente Para a retaguarda brasileira Leão Procura prender um pouquinho Para que os jogadores Tenham uma melhor colocação No campo de ataque Pedrinho Maradona Barbas Maradona Pé esquerdo Batendo bem Leão Espalmando Pela linha de fundo Escanteio Para a Argentina E a cobrança Vai ser para o próprio Maradona Jogadores da retaguarda Do Brasil Observando bem A colocação de Passarela Deixou para Cócia Inclusive o próprio Maradona Vai para o interior Da grande área Leão Saiu bem Recoando Barbas Para Pantuine De presente Para Toninho Lançamento Para Palinha Tita Bordom Larraque Está jogando Barbas O Brasil Vai à frente 1 a 0 Cócia Os apopos Para Passarela Apenas tropeçou O jogador brasileiro Tentativa de Maradona Amaral Foi para a bola Com um jeito Como quem não quer nada Tirou a bola Tem agora 5 participações De Amaral Em todas elas Dominando Para a retaguarda brasileira Zenon Ainda Zenon Tentando Pedrinho Melhor para a seleção Da Argentina Bordom Fugindo Cócia Ainda Bordom Bateu mais para o gol Criança que pratica esporte Desenvolve o corpo e a mente Rede Globo Ano 1 Da Criança Brasileira Lançamento para Amaral Leão Ele viu rápido A fuga de Toninho Carpejano E consertando o lance Só que tocou mal Para o Zico Melhor para Lahaque Diego Maradona Observe você A facilidade Com que ele trabalha Com a perna esquerda Está certo Que o passo Saiu errado A bola saiu Pela linha de lado Mas observe bem O trabalho De Diego Maradona Com a perna esquerda Devolução de Pedrinho Edinho Leão 20 minutos do primeiro tempo Aqui no Maracanã 1 para o Brasil Gol de Zico 0 para a Argentina Toninho Vai fugindo ali pelo miolo No Zico Tita De primeira para Zico Tentando o cruzamento Tita Furou na hora Carga Já no interior Da pequena área E fica se lamentando Tita Mas numa perfeita Tabela Gaspari Daí o lance Em que houve a tabela Zico-Tita Tudo começando Com Toninho E exatamente O Tita Lançando Para o Zico E ele perdendo O gol Ali E essa bola Tocada Pela linha De lado Foi exatamente Pelo goleiro Leão Que foi obrigado A abandonar a meta Um lançamento Largo Para o jogador Cócia Fica no gramado Leão O doutor Lidio Toledo E o massagista Knockout Jack Já estão no gramado Criança que pratica esporte E respeita as regras do jogo Rede Globo Ano 1 Da criança brasileira E há uma movimentação No Banco do Brasil Ali Caso o Leão Não se recupere Entra Carlos Mas tudo bem Com o goleiro brasileiro Tem o mancando Vai para o gol Mas tudo bem com ele Vantuine Melhor para a equipe do Brasil Com o Zico Insistindo no lance individual O Zico foi derrubado Aliás o primeiro Que tentou a falta Foi exatamente Gaspar Descida de Adinho Outra falta O time da Argentina Não está amaciando Ali não Falta que favorece A seleção do Brasil Cobrança rápida Dezenon Tita Toninho Boa bola para a Tita Ganha escanteio Pela ponta direita Atingimos a 23 minutos E 10 segundos Do primeiro tempo No Maracanã Um gol de Zico Para o Brasil Zero para a Argentina Tentativa de Adinho Recuperação de Carpegiani Para Toninho Que saiu em posição Legal De primeira Grande defesa De Vidade Fechava ali Para a linha Com muito perigo Recuperando o Carpegiani Para o Brasil Amaral Ninguém pela meia direita Passarela Bordom Já de frente Para o campo de ataque Lahaque Zé Sérgio Zenon Lançamento na ponta esquerda Para Zé Sérgio Ele e Barbas Ainda Zé Sérgio Contra a Passarela Agora Na velocidade Bem Zé Sérgio Zenon Tentou de calcanhar Não foi feliz Zico Bordom Bordom Foi roubar Na hora certa Edinho Balinha pela meia direita Fugindo Tita Espera a aproximação De Toninho É bom o ataque do Brasil E a bola acaba saindo Pela linha de lado Com arremesso Para o próprio Toninho Carpegiani Finta de corpo Falta que favorece A seleção do Brasil Pela meia direita Quando deixou o corpo O jogador Tita Foi derrubado Vidagia Vai para a cobrança Tita Recuperação seria para Toninho Toninho ficou na indecisão Foi bem Zenon Lutou pela aposta de bola E ganhou para a seleção brasileira Pedrinho Lançamento foi bom Melhor ainda Zico Ele passarela Bom toque de calcanhar Zé Sérgio Levantamento fechado E acaba saindo errado Pela linha de fundo Mesmo assim Os aplausos Do torcedor brasileiro Começa tudo de novo A nova seleção da Argentina Gaspari Procurava a fuga de Maradona Edinho Leão Agora deu certo o lançamento Pedrinho De primeira Zé Sérgio Vai embora Pedrinho Vai embora Pedrinho Acompanhe só Derrubado pelo Passarela Falta marcada É interessante É interessante É uma ala esquerda do Brasil Nova Sem Júnior É claro O Zé Sérgio jogou na Bolívia Descida nos braços De Pidaje Larraque Gaspari Jogador Jogador Subida de Passarela Diego Maradona Veja a perna esquerda dele Barbas Barbas Gaspari Fica sem opção O time da Argentina Para sair jogando Barbas Passarela Maradona Benhadinho E a bola recuada por Zenon Para os braços de Leão 29 minutos do primeiro tempo 1 para o Brasil 0 para a Argentina Tentava Tita Bordom No pivô da intermediária Pedindo e recebendo Bom lance de Maradona Melhor ainda na antecipação O quarto zagueiro Amaral Vamos acompanhar Zenon Edson Pérez Diz que foi legal A fuga de Cócia No miolo da zaga Edinho E o gol Da Argentina Com Edinho Entregando de presente Para Cócia Quando ele foi cortar Na paralela Da linha da grande área Simplesmente E deixou Cara a cara Veja bem Aí o Cócia Não teve dúvida Tocou para o meio Do gol 1 para a Argentina 1 para o Brasil No Maracanã 30 minutos O treinador Cláudio Coutinho Reclama de uma falta Aqui no meio Campo Em cima do Zenon O juiz O juiz não dá a menor Atenção para ele É e o jogador Zico também reclama Dessa mesma falta Com o juiz da partida Mas o Passarela Chegou e disse Não o gol Foi legal E está aí Confirmado Brasil 1 Argentina 1 E a nova saída Para a seleção brasileira Zenon Carpegiani Domínio do ponteiro esquerdo Zé Sérgio Saindo o cruzamento Para a meia direita Chita dominando Batendo Pinaje Boa defesa Do goleiro Da Argentina Virando para Maradona Impedido Cossia Criança Que pratica esporte Aprende o sentido De equipe Rede Globo Ano 1 Da criança brasileira Amaral Vai forçando Vai levando a bola Para o campo de ataque Da seleção brasileira E o arremesso lateral Para o Brasil Fugindo bem Tita Dois jogadores Recebe falta Do lateral esquerdo Bordom O Tita já cobrou Duas faltas Poderia dar a oportunidade Para que Zenon Batesse Parece que é exatamente Isso que vai acontecer Zenon tomando distância Para a cobrança de falta 31 minutos 1 para o Brasil Zico 1 para a Argentina Cossia Preferiu o cruzamento Para Palinga Procura desafogar Barbas Carpegiani Zenon Edinho Tentativa de Tita Passarela Manda pela linha de fundo O árbitro interpretou Como o último toque Do jogador brasileiro Tiro de meta Para a Argentina Criança que pratica esporte E desenvolve o corpo E a mente Rede Globo Ano 1 da criança brasileira Posse de bola da seleção Campeão do mundo Vai para a recuperação Toninho Edinho Já ligando rapidamente Zenon Palinha fugindo pelo miolo Boa bola para Palinha Verdade Larraque Dias fugindo pela meia esquerda Toninho Edinho tem Livre, livre Pedrinho para receber Já invadindo o campo de ataque Sergingo Aí o Zé Sérgio Devolveu bem a marcação No primeiro Insistiu Cruzamento para o Tita Bordom E o goleiro Vidage Passarela sempre Muito tranquilo Virando o jogo Virando o jogo para a Bantuini Gaspare Gaitan Lançamento de Barbas Foi derrubado Maradona Exatamente o capitão Passarela Exatamente o capitão Passarela Virando a direita Virando a direita para o jogador Cossia Autor do gol da Argentina Maradona Agora sim Maradona Está derrubado Cobrando rapidamente Amaral Toninho Carpejane e Toninho Para Amaral É Dingo Tudo de primeira Argentina descendo para o ataque impedido Estava impedido o Dias Exatamente o bandeira Juan Silvano do Chile Tita Toninho A reversão lateral do Brasil Rapidamente cobrado A da reversão Deu a reversão para a Argentina Passarela Gaitan Nove minutos para o encerramento do primeiro tempo Gaspare Bem Amaral Zenon Gaspare É a subida do quarto-segueiro Pantwini Bom lance de Dias Ainda Dias Tocou de pico na bola Toninho Remanece a Argentina aí Pedrinho Recuperação do jogador Cossia E o arremesso para a seleção da Argentina Maradona Já vai para a grandeira Maradona Leão Quem atrapalhou foi exatamente Gaitan Está muito difícil para jogar Quem viu o futebol da Argentina Muito clássico Cheio de toques Para o time da Argentina Marcando muito duro Palinha pela meia-direita Zico penetrando Palinha Boa bola colocada para a Tita Sai o escanteio Quando deveria ter cruzado Para trás Pegando o meio de campo Que se apresentava Na entrada da grande área Principalmente com um chutador Como o Zenon Escanteio pela ponta direita Que favorece a seleção brasileira 38 Levantamento fechado Toque de cabeça de Zé Sérgio Pela linha de fundo Criança que pratica esporte Desenvolve o corpo e a mente Rede Globo Ano 1 da criança brasileira Posta de bola na Argentina Recuperação de Adinho Lançamento longo na ponta para a Tita E o goleiro saiu lá Tocando a mão na bola É claro Fora da grande área Paralisa Edson Pérez E a bola é do Brasil Cobrança nas proximidades da grande área É uma falta que sempre leva muito perigo Toninho Palinha na grande área Carpegiani chegando Edinho também Levantamento perigoso Vidade vai sair Pedrinho Tentou bater para o gol Ele viu o goleiro voltando É que pegou mal na bola Vai para a entrada da grande área O goleiro Vidade Barbas Gaitan Chegamos a 40 minutos do primeiro tempo Um para o Brasil Um para a Argentina Na meia esquerda Cáspari Maradona Passarela Passarela Vantuine Cobertura bem feita por Pedrinho Ganhou Dias Amaral Cortando na hora certa Amaral Jogadores do meio campo da Argentina Combatendo em todas as bolas Recuperação foi de Gaitan Intentativa Maradona Larraque Larraque Barbas Boa antecipação Diedinho vai fugindo pela meia esquerda Zico Balinha Vai se mandando Na cobertura Passarela Ganhou o primeiro lance Recebe Falta no segundo Mais uma jogada dura Desta feita sobre Zico 42-3 Para terminar o primeiro tempo Cobrança para Toninho Zé Sérgio Tem que lutar contra dois jogadores da Argentina Ninguém vai ajudá-lo Ainda Zé Sérgio Recebe falta Estaria na hora do árbitro Edson Pérez Mostrar um cartão amarelo Cobrança pela ponta esquerda Para o Brasil Pedrinho Procurando o Zico Edinho batendo de primeira Grande tiro De Edinho Que beleza de chute Do quarto zagueiro Criança que pratica esporte Desenvolve o corpo e a mente Rede Globo Ano 1 da Cidade Brasileira Vamos caminhando rapidamente Para o encerramento do primeiro tempo Aqui no Maracanã Um para o Brasil Gol de Zico Um para a Argentina Gol de Cócia Lançamento foi de Maradona Pedrinho Zenon Edinho Falta Falta de Larrac Vai levantando Edinho Zenon Zico desceu pela meia direita Toninho livre Do outro lado Viu bem? Toninho 44 e 20 Tita Encostou Carpegiani Zico Tentando ajeitar para Zenon Zico Palinha Na hora que puxou Tita Puxou errado Fica ali na marcação Fica difícil para sair Palinha Zé Sérgio Subindo Edinho Boa bola de Edinho Zé Sérgio Edinho 44 Para Zico Deu a impressão Que foi empurrado Quando subia Zico Deu a impressão Que foi empurrado O jogador Zico Quando subia É o lance Para ver de novo E até de um outro ângulo Já estava no alto Maradona Está aí Ficou claro Ficou bem caracterizado Agora ele marcou um empurrão Em favor dessa seleção da Argentina 30 segundos Além do tempo regulamentar Neste primeiro tempo de jogo Um para o Brasil Um para a Argentina Apitou Edson Pérez do Peru Coutinho saiu rápido Final de primeiro tempo Aqui no Maracanã Um a um O primeiro de Zico Logo no início da partida E depois numa infelicidade De Adinho Colocando Cara a cara Com Leão Cócia E este é o placar Final Com o público Muito agitado Acompanhando o jogo A todo instante Com muita tensão nervosa No esporte Ganhar é bom Competir é mais importante Ensine isso A seu filho Rede Globo Ano um Da criança brasileira O Brasil O Brasil ficando A esquerda Do seu vídeo Nos últimos 45 minutos Aqui no Maracanã A seleção da Argentina À direita Na Copa América Só se classifica O vencedor De cada grupo São três grupos E fica na espera Disso tudo A seleção do Peru Maradona Procurando um aquecimento maior Tudo certo Vai autorizar o pontapé Do segundo tempo Edson Pérez Sai a Argentina Com uma alteração Para o segundo tempo Lopes No lugar de Gaita Sentiu o pé na cabeça O lateral direito Toninho Zenon Tem ninguém pela ponta direita Obrigado a recuar Tita Colocando em fuga Carpegiani Malinga Edingo Tentou a finta Perdeu Foi obrigado a cometer a falta Obrança pela meia direita Que favorece a seleção Da Argentina Lahaque Dias Carpegiani Virou de presente Cossia Maradona Cossia Amaral travou Toninho Tirando bem Toninho Zenon Lançando na ponta esquerda Para Zé Sérgio Evita a saída lá Pelo lado esquerdo Palinha Fechando também Zé Sérgio Batendo pro gol Cuidado Lahaque Lahaque Bordão Cáspire Cáspire Maradona Bem Amaral Pedrinho Encostou Palinha Pedrinho Palinha pela meia esquerda Zico se aproxima de Palinha Para receber Viu bem Carpegiani Daí para Toninho Lançamento na ponta direita Tita Encosta Bordão Ainda Tita Boa bola Carpegiani Toninho Saiu o cruzamento Zé Sérgio Tocando de cabeça Tiro de meta Para a Argentina Treinador Claudio Coutinho Fala das ordens Para esse segundo tempo Vamos ter que apertar Mais a marcação Adiantar a linha de marcação Procurar mais finalizações Porque esse resultado Não nos interessa A conscientização De todo o time do Brasil Procurando a marcação De um gol Que possa Definir a vitória Um ou mais É claro Lançamento de passarela Barbas Boa bola tocada Balinha fica pelo Miolo Esperando Evitou a saída da bola Com muita chance O jogador Vantuine Tem Lopes correndo ali Pelo Miolo Ganhou o Carpegiani Zico Tentou enfeitar demais Dias Vai Amaral Para a cobertura Toninho na cobertura Do Amaral Lance normal Chegou Toninho Três minutos e quarenta segundos Do segundo tempo Aqui no Maracanã Um para o Brasil Um para a Argentina Descendo Edinho Vai com vontade Edinho Dividindo Ganhando Boa bola Ajeitada Para Zenon Seria para o Edinho Parou no meio Do caminho Lança malvidade Arremesso lateral Para a seleção brasileira Pedrinho Carpegiani Toque de cabeça De Zico Edinho Perceba a penetração De Pedrinho Lá pela esquerda Zé Sérgio Mais pela meia Zico Carpegiani Boa abertura Para Tita Levou bem o primeiro Carpegiani Pé esquerdo Olha a chance Já marcou Bandeira Posição irregular Já não vale Mais nada Mais nada Quando Pedrinho Estava lá O árbitro Com a bandeira vermelha Juan Silvano Do Chile Indicou A posição irregular Do lateral esquerdo Brasileiro Saiu o lance Do outro ângulo E mesmo assim Ele perdeu Partindo Lopes Dias Bordom Aperta a marcação No meio de campo Do Brasil Fica mais difícil Para sair jogando Arremesso lateral Toninho Amaral Cinco minutos e trinta Um Brasil O Zico Um Argentina Cossia Carpegiani Falinga Se perder aí Complica Marcou toque Toque de Cossia O braço de falta Para a seleção Brasileira Edinho Carpegiani Balinha Fica indeciso Se foge Zico Levou a marcação Do primeiro Levou do segundo Recuperação Para Lopes Maradona Lançou no biolo Vai ter posição Legal Vai ter posição Legal Por cobertura Leão Sensacional Doleiro Brasileiro Tom Cossia Tentando encobrir Quando voltava Leão Deu dois Passos E praticou Uma defesa Realmente Sensacional Não é à toa Que o torcedor Que está aqui Grita o seu nome Toninho Tita Arrebessou Para o Brasil E a cada jogo Da seleção Brasileira Leão Vai garantindo A sua condição Titular Principalmente Se você Pensar Que tem o Carlos Na reserva Que é outro Grande goleiro Carpegiani Sentiu a perna Zico Dias Vai encostar Amaral Dominou Olha o perigo Exatamente O jogador Maradona E a bola Caiu No pé Esquerdo De Maradona Entre os Zagueiros Brasileiros Amaral E Edinho Perdeu Ótima Oportunidade Para a Argentina Se bem Com Edinho Chegou Na hora Certa Também Criança Que pratica Esporte E respeita As regras Do jogo Rede Globo Ano 1 Da criança Brasileira Lançamento Para o campo De ataque Do Brasil Não tinha realmente Para quem passar É quando Pedrinho Zé Sérgio Bordão cortou Zenon Zico Pé direito Tocando na zaga Insistindo Insistindo O jogador Brasileiro Tita Ganhando Zico Tita Grande bola Pé direito Tocando É do Brasil É do Brasil Que golaço De Tita Para o Brasil Numa tabela Sensacional Zico 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 E a bola Bola dividida Lançamento As instruções Do Coutinho O jogador Juan Barbas Da Argentina Tem 19 anos É meio campo Do Racing E está improvisado Na lateral direita Substituindo O jogador Eduardo Saporiz Que está machucado Cobrança Para Zenon Pé direito Batendo forte Toca Pela linha De fundo Vidage Boa cobrança Tiro forte De Zenon Pela ponta Esquerda Vai movimentar A bola Zé Sérgio E a repetição Veja que o Palinha Já estava ali Para conferir Vai na bola Zé Sérgio Procurou Pedrinho Maradona Foi derrubado Falta marcada Por Edson Pérez Já rapidamente Cobrada Para a Argentina Bordom Larraque Amaral Sempre Amaral Palinha Carpegiani Dois Para o Brasil Um de Zico Outro golaço De Tita Um para a Argentina É Dingo Depois ele cometeu falta O Zenon O Zenon Não quis cobrar a falta Rapidamente Mas era da Argentina Cócia Pedrinho Derrubando A Cócia Edson Pérez Vai chamar a atenção Do lateral esquerdo Brasileiro Vai dar cartão Para ele É o primeiro cartão Da partida Sai exatamente Para o Pedrinho Se bem que os argentinos Gaspari Gaspari Lançando para o Zico Sem bola Sem bola Tem que sair cartão Amarelo E o hábito Edson Pérez Vai ter que chamar O jogador da Argentina Tem que dar cartão Amarelo para ele Foi sem bola Pantuini Carpegiani Lançamento para Toninho Na velocidade Vai chegando o Bordom Toninho Bordom Ganhou Toninho Saiu o cruzamento Olha o Zico Melhor para Barbas Fica em uma posição difícil Aperta Zé Sérgio Gaspari Barbas Troca bem a bola A equipe da Argentina Bom jogo no Maracanã Amaral Esplêndida participação De Amaral E a bola saindo Pela linha de lado Com arremesso lateral Para a seleção do Brasil Ou da Argentina Da Argentina No banco do Brasil Coutinho e Zé Teixeira Conversam muito Com o Juari Que vai entrar no time Da informação Daqui a pouquinho Você terá Juari no campo 14 minutos 2 para o Brasil 1 para a Argentina Bordom Maradona Procurando o jogo Na esquerda Passamento de Bordom Toninho cortando Outra vez Bordom Dias Na dividida Tita Toninho Arremesso para a seleção brasileira Criança que pratica esporte E respeita as regras do jogo Rede Globo Ano 1 Da criança brasileira Soltando a bola fora da grande área Leão Edinho Mauro César Carpegiani Procurava Zico Gaspari Ouviu o toque Também a Argentina Tem que o Coutinho Vai colocar o Juari Exatamente para tentar Tomada de bola Na marcação No seu campo de defesa Explorando a velocidade Exatamente como vai acontecer agora O Brasil tem que partir rápido Para o contra-ataque Palinha Zico vai se metendo O Zé Sérgio também Só que ele está impedido O Zé Sérgio foi obrigado A ter que parar Zico Carpegiani Entregou na fogueira Melhor para Barbas Edinho Ficou Edinho Lopes Maradona Boa bola para a passarela Tocou em Toninho Maradona Tentando o giro Dias Edinho Tirou na hora certa Bordão Ainda Bordão Vai voltar para o Bordão E o hábito vai marcar A falta de Toninho Sobre Bordão Aí para entrar o jogador Castro Aí está Vai entrar José Castro 23 anos Ponta direita Do San Lourenço De Almagro Saindo o jogador Dias Número 20 Juari com o número 23 Quem vai sair é Palinha Vai sair Palinha Vai autorizar o árbitro Edson Pérez Cobrança de falta para a Argentina Lopes Levantamento perigoso Tentativa de passarela Aliviando Zé Sérgio Levantando Olha a passarela Pé direito Perde o gol Argentina No lançamento De Maradona Perfeito Perfeito Para a passarela O avião O avião fechava o ângulo Mas mesmo assim O capitão Passarela Perde grande oportunidade Aplaudido Palinha no Maracanã Muito aplaudido Desejando boa sorte Lançamento de Barbas Procura apertar um pouco mais o ritmo Também a seleção da Argentina Juari Roubou a primeira bola Passarela Bantuini De presente Barbas Tem Juari se quiser A ideia era boa Para fechar Juari Coutinho chamou Batista Deve ser para entrar no lugar do Paulo César Carpegiani Que está já com a condição física muito ruim nesse segundo tempo Diego Maradona É Dingo Tita Boa volta sobre o lateral esquerdo Bordom Demorou demais com ela Roubou bem Carpegiani Tita Tentava Juari Maradona Castro Já estava em posição irregular O jogador Cossia Criança que pratica esporte E aprende o sentido de equipe Rede Globo Ano 1 da criança brasileira Levantando o Zenon na ponta esquerda Houve a sola Houve a sola do jogador da Argentina Edson Pérez está certo Cobrança para Pedrinho Dei para Zenon Zico pela meia direita Juari pelo comando É para ele Pintando o pé esquerdo Batendo para o gol Vindage Olha o gol do Brasil Pintando Zico Para Juari Para quem vem de trás Afasta definitivamente La Hacke Olha o Amaral Matou no peito Trouxe muito bonito Para o pé direito Toninho Zico Se quiser Toninho Boa bola para Toninho Juari penetrando É para ele Zico Juari Não entra Não entra É incrível É incrível Tudo aconteceu no interior da pequena área Numa grande jogada do ataque brasileiro Veja só na repetição Cruzamento consciente E depois a defesa de Vidade Remanece o Brasil no campo de ataque Carpegiani Toninho Toninho Amaral Do outro lado Pedrinho Penetrando Zico Posição irregular Não vale mais nada Não vale mais nada Marcou bem o Bandeira Criança que pratica esporte E desenvolve o corpo e a mente Rede Globo Ano 1 da criança brasileira 22 minutos do segundo tempo Lançamento de Maradona Toninho Amaral Virou para Pedrinho Tem colocado Edinho ao seu lado Na dúvida está certo Leão Lançamento com as mãos do Leão para Pedrinho Consegue o arremesso lateral Zé Sérgio na expectativa Prefere Edinho Tem Zenon colocado ali pelo Miolo Vai embora Edinho Juari fugindo pela meia esquerda Na posição irregular Zenon de primeira Bandeira diz que está legal Zé Sérgio Boa velocidade Zé Sérgio Juari Zé Sérgio Passarela 23 minutos do segundo tempo 2 para o Brasil 1 para a Argentina Lançamento para Castro Leão Pedrinho Boa saída de bola com Pedrinho Zé Sérgio Pedrinho Cruzamento para Juari Tem Zico Passarela Bordom Amortecendo Larraque Outra vez Pedrinho Grande partida do lateral esquerdo Seria para Juari Que estava impedido Cobrança de Gaspari 2 na marcação Robô Zenon Zico Ainda Zico Toninho na dividida Abertura para o jogador Kossian Vai embora Amaral Chegando bem o quarto zagueiro brasileiro Leão Paulo César Carpegiani Amaral Leão 25 minutos do segundo tempo Descobrindo bem lá pelo lado esquerdo Zenon Tentando virar o jogo para Tita Passarela Bordom Maradona Daí para Cossia Completando o Toninho Tita Mais para Zé Sérgio Recuperação de Barbas Para a seleção da Argentina Larraque No combate Zenon Carpegiani Lateralmente Sempre com Toninho Carpegiani Brasil procura se tranquilizar Tocar a bola um pouco mais consciente Juari pela meia esquerda Zé Sérgio Chegando Pedrinho Zenon batendo No esporte ganhar é bom Competir é mais importante Ensine isso a seu filho Rede Globo Ano 1 da criança brasileira 27 minutos do segundo tempo Aqui no Maracanã Dois para o Brasil Um de Zico Outro de Tita Um para a Argentina Outra bola de graça Toninho Tita Zenon Adiantou demais Tita Cossia Levou vantagem Do outro lado Penetrando Castro Foi para o combate Zenon Carpegiani Em cima de Maradona Tita Bordon Todo time do Brasil No campo de defesa Maradona Maradona Boa visão da jogada Para Vantuini Amaral Leão Não se assustina o hábito Marcou uma jogada Posição irregular De Castro Vai levantar Leão Para o campo de ataque Não prefere sair jogando Aí com Edinho Pedrinho Juari ali pelo comando Carpegiani Zenon Tudo de primeira Tita pela ponta direita Zenon Carpegiani Vai consertar Tabela com Zico Entre dois Limpando o terceiro Ficou Falta marcada E é terrivelmente Perigosa Para o goleiro Vidage Quando ele Fintou o terceiro Simplesmente O passarela Prendeu a perna Do Zico Na entrada Da meia lua Grande oportunidade Para a seleção Brasileira Aqui no Maracanã Aos 29 minutos Do segundo tempo Barreira da Argentina Vai já ficar No interior Da grande área Cumprindo o canto Esquerdo Do goleiro Vidage Quatro contou Ali Tem três passos A menos Agora Barreira no lugar certo Maradona na frente Da bola Passarela Recomendando calma Aos jogadores Da barreira da Argentina Lá vai Zico Por cobertura Criança que pratica esporte Aprende o sentido De equipe Rede Globo Ano um Da criança brasileira Bom domínio Para a equipe Do Brasil Falta um pouquinho Mais de chance Para Zenon Larraque Gaspari Entrando Pedrinho Na dividida Com o pé alto Falta que favorece A seleção da Argentina Gaspari Joalim também Volta para marcar Cossia Maradona Carpegiani nele Toninho na antecipação Dominando para a equipe Do Brasil Bom lançamento Para a Juarita Em condição Virando para Zico Vidage Zico Melhor para o goleiro Arreveço lateral Para a seleção brasileira O Batista Se aqueceu Veio para o túnel E o Cotinho Mandou ele esperar Um pouquinho mais Vai para a bola Pedrinho É Dingo Carpegiani Amaral Chamou o time da Argentina Vai levantar Leão Dezenol foi para a marcação Do jogador Larraque Descida de Castro Pedrinho Dividiu Lopes Melhor para Zé Sérgio Abusou da jogada individual Maradona Lopes Batendo Leão Caindo Boa defesa do goleiro brasileiro Uma bola rente ao chão Difícil Trinta e dois minutos A repetição do tiro de Maradona A bola passou entre as pernas Do quarto-segueiro Amaral Na troca do passo Descia Carpegiani Descia Carpegiani Zenon Voltando o Juari Lançamento para Maradona Amaral Até agora não errou Um lance Amaral Coutinho volta a conversar com o Batista E parece que agora sim Ele vai entrar no time do Brasil Exatamente Já vai surgindo o Batista Daqui a pouquinho você vai ver Naquela bola que ele esticou Aliás, você está vendo no detalhe Naquela bola que o Carpegiani esticou Quando não alcançou Sinal exato que está cansado Lopes Amaral Vantuine Passarela Zenon na bola Acerta o árbitro Edinho Juari chegando Quase que ele ganha Compensação A grande chance para Juari Pelo Miolo Zé Sérgio Zico Pé direito Vinagy Trinta e quatro minutos do segundo tempo Na velocidade para Lopes Edinho E agora fez o certo Para Leão Se bem com bandeira Já marcava posição irregular Criança que pratica esporte Desenvolve o corpo e a mente Rede Globo Ano um da criança brasileira Vai deixando o gramado Zenon Entra Batista no time do Brasil Sai Zenon Fica a pergunta Qual estaria mais cansado Qual o objetivo de Coutinho A impressão que a gente tinha Que a entrada de Batista Para se fixar mais A frente da zaga Tirando o Carpegiani Que é um jogador Que tem praticamente a mesma função E já está um pouco mais cansado Fim Acabou optando pelo jogador Zenon Vai levantar Leão Ficou Carpegiani Cossia Gaspari Jogador Lopes Maradona Vai para a grande área Carpegiani nele Toninho Se voltar fica difícil Amaral Consertou Gaspari Mateu mal No esporte ganhar é bom Competir é mais importante Ensine isso a seu filho Rede Globo Ano um da criança brasileira Oito minutos e quarenta segundos Para o encerramento Do grande encontro internacional Aqui do Baracanã Dois para o Brasil Um para a Argentina Pelo regulamento da FIFA Os dois técnicos da Argentina E do Brasil Só podem agora substituir os goleiros Carpegiani Enfiando boa bola para Juari Esperando a chegada de Tita Para tentar a tabela Ainda Juari Batista Juari Batista pé direito Travado na hora certa Pelo jogador Bantuine Batista Bordom Vidage Passamento com as mãos Para Maradona Da Carpegiani Fugindo pelo comando Castro Maradona Cossia Batista Leão Tem que esperar realmente Porque está todo mundo Escondido no campo de ataque Toninho Trinta e sete minutos E quarenta segundos Dois para o Brasil Um para a Argentina Zé Sérgio Recuperação do jogador Lopes Larraque Barbas Foi Amaral Toninho Virando para a Tita E agora Lutando Tita e consertando Toninho Porque o setor estava desguarnecido Com Toninho mais a frente Zico Toninho Melhor para o capitão Passarela Trinta e oito e trinta Toninho vai voltando lentamente Visivelmente desgastado O lateral direito brasileiro Maradona Maradona Tentativa de Castro Vai em seu auxílio Bantuin Castro Maradona Boa bola para Castro Batista Desarmando bem Protegendo bem Trinta e nove Pedrinho Pedrinho esperou demais Barbas Ainda Barbas Castro Recuperação para o jogador Cáspary Zico De primeira Juari Na velocidade Com Passarela Ganhou de Passarela Olha o gol pitando Vindade Mas o Juari Fez Tudo certo Na velocidade Levou o Passarela Depois Tem que o Amaral E socorro do Leão Aí o lance Toninho Amaral Redingo Carpegiani Batista Se colocando para receber Tem Tita pela ponta direita Carpegiani Pratita Juari Tem Zico Virou sem olhar Diego Maradona Quarenta minutos E quarenta segundos No Maracanã Dois Brasil Um Argentina Para Castro Edinho Tocando pela linha de fundo Com o escanteio Para a seleção Da Argentina Edinho sentindo Cãibras Já recuperado Edinho Cobrança Descanteio Vai todo mundo Para a grande área Do Brasil Quarenta e um minutos Do segundo tempo Dois a um Levantando Castro Leão saindo E bem Maradona Tentando levar Toninho Dois jogadores impedidos Já marcava o Badeira Um deles é o Passarela A próxima A próxima partida do Brasil Pela Copa América Será em São Paulo Contra a Bolívia E encerrará Essa fase de classificação Jogando no estádio Monumental de Nunes Em Buenos Aires Dia 23 de agosto Contra a própria Argentina Próximo jogo do Brasil É dia 16 de agosto Em São Paulo E na semana que vem Os bolivianos jogam Com os argentinos Em Buenos Aires Alguns jogadores brasileiros Como Tita Carpejane Zico Estão visivelmente Cansados Dentro do campo Batista Procurando Carpejane Pedrinho Descendo para o apoio 42 minutos E 30 segundos Do segundo tempo 2 a 1 Brasil Carpejane Colocado pela ponta esquerda Zé Sérgio Levando a 2 Vai para o cruzamento Pedrinho Juari Tirou Passarela Três lances Infelizes Do Juari E o Batista Vai voltando Com Maradona Boa Bola de Maradona Edinho Leão Ergue os braços Para o Edinho Assustado Assustado Cobrança de escanteio Para a Argentina 43 minutos E 20 segundos Um final dramático O goleiro da Argentina Está assistindo o jogo Quase que no meio do campo Nuvidade Levantamento perigoso Tentou tirar Zé Sérgio O time do Brasil Realmente muito cansado Lopes Barbas Fica Batista Maradona Vai Pedrinho Leão Vai voltando o goleiro O goleiro estava Simplesmente Quase que no círculo central Salvidade 44 minutos 44 minutos Vai suspender Leão Brasil próximo da vitória No Maracanã Mantendo o tabu de 9 anos 2 a 1 Frente a Argentina Juari Zé Sérgio Zico Zé Sérgio Impedido Impedido O ponteiro esquerdo Brasileiro 44 e 30 Vida age Bordão Todo mundo olhando Para o relógio Cossia Vai Amaral Para a cobertura Não pode recuar Para o Leão Batista Boa antecipação de Batista Amaral Toninho Virando o jogo Inteligentemente Para Pedrinho 44 minutos 45 agora Vai terminar a partida Pedrinho Barbas Edson Pérez Olhando para o relógio Chegou Batista Maradona Na dividida Tita ganhando Para a seleção do Brasil Tem Zico livre Pela meia direita Lançamento para ele Impedido Já marcava a bandeira Cobrou Vida age Edson Pérez Descontando 45 e 30 O campo de ataque Argentina Tita a time de Toninho Vai terminar Edson Pérez Fim de jogo Perdeu Os gols Os gols que foram perdidos Agora Não fazem justiça O que o Brasil apresentou Acho que o placar O placar é curto Foi curto Para o que o Brasil apresentou E talvez esses gols Sejam preciosos No desempate Se bem que a minha confiança Na equipe é muito grande Eu acho que nós vamos ganhar Em São Paulo E vamos ganhar em Buenos Aires Para fechar com fecho de ouro Essa Copa América Essa primeira parte Que é uma parte ainda eliminatória Com o nosso time completo Estamos aguardando a volta De Falcão De Sócrates De Oscar De Júnior De Joãozinho E aí apresentaremos A seleção brasileira